José Vanildo na ponta da linha, que novidade é essa do Super Matutão, presidente? Boa noite. Boa noite, boa noite, ouvinte da noventa e oito do futebol futebol, é dizer que a federação é dentro do seu planejamento vai realizar o nosso congresso técnico estabelecendo o início do nosso sessão que trata de reviver uma obra iniciada pelo jornalista Geraldo Lopes, um grande patrono desse evento, com a nossa Copa, o Matutão, Super Matutão que é muito mais a reedição de uma ideia muito bem criada pelo jornalista Geraldo Lopes e nós estamos já iniciando esse trabalho buscando a questão de março, de acompanhamento de TV, de rádio, de contatos com preceitos, com as ligas onde existir e de forma inicial ela terá um caráter mais simplificado para que possamos avaliar com melhor clareza e também pela questão de calendário, mas já para o ano isso terá uma apreensão bem maior mas é um evento inédito no sentido de buscar novos talentos e descobrir novas sortidas reviver o futebol ponto igual, renovando, proibindo a participação de atletas profissionais só mais jovens e isso vai fazer com que haja uma contribuição efetiva de renovação e de surgimento de novos craques no nosso estado Presidente, o Matutão que foi esse grande evento, torneio criado nos anos 70 ainda e que revelou o futebol patiguar, grandes craques, né? Como o próprio Souza que jogou pelo CSI, Centro Esportivo Itajaense, seleção de Itajá e acabou aparecendo na final contra Bento Fernandes, né? Então depois veio jogar no América, essa história que todo mundo sabe e essa característica, né? Será de seleções de municípios as ligas vão poder participar com times como é que vai ser essa definição que certamente acontecerá no Conselho Técnico da próxima terça? Não, nós não vamos trabalhar com times da cidade nós vamos deixar com a emoção do município, do futebol do município as ligas que promovem receptivamente os seus campeonatos elas ficarão com a responsabilidade de formar as suas seleções ou naquelas outras hipóteses, via Prefeitura, Secretaria de Esportes criando esse mecanismo, dando oportunidade aos jovens e também oportunizando, divulgar, promover, não só o futebol como destino, como turismo interno estadual Então vamos buscar o programa da nota vamos buscar meios de comunicação já temos acenos interessantes com rádio, com TV e com outros meios que se dispõem a entrar nessa parceria algo fundado em princípio de organização, de metodologia e acredito muito, pela expectativa que isso vem gerando esse reinício inicial vai talvez para o ano sem dúvida alguma ser o maior evento possível do Estado Ô presidente, o fato de ser de novembro até dezembro é também uma grande sacada porque é um período que não tem calendário profissional no Estado e ao mesmo tempo, entre novembro e dezembro que as equipes profissionais se apresentam para a temporada 2020 quer dizer, o super matutão também pode ser um lugar de você captar novos talentos e já em dezembro você tê-lo já no seu time para jogar em 2020, é por aí? Não resta a menor dúvida Exatamente, o objetivo é esse é estimular, motivar o surgimento desses novos crack nesse período aproveitando esse espaço calendário Paralelamente a isso, já com o projeto também pronto primeira foto RN das universidades do RN que estamos avaliando para no início do próximo ano já estávamos com esse projeto trazendo para também para o nosso para a nossa torcida, para o nosso meio um novo público da universidade com grandes jovens mas copiando dentro do princípio os grandes jogos universitários que é feito por exemplo dos Estados Unidos como era feito antigamente em Natal os jogos estudantis universitários vamos trazer de forma inédita também os jogos universitários mas hoje a prioridade zero é essa o grande matutão é trazer o interior para dentro da cidade mas hoje a dia